Dizem que não existem mais piratas. Besteira! Eles podem não ter mais papagaio. Mas eles ainda tem ousadia. Podem não ter mais bandana. Mas tem astúcia e audácia nas veias. Podem nem ter tapa-olho. Mas tem bravura pra defender seus companheiros. Piratas estão em todo lugar. E sem aquela camisetinha ridícula de babadinha. Montilha. Um brinde a ousadia pirata. Beba com moderação.